E as luzes de mil faróis brilharam pra nós os palcos do mundo Assim entre palmas e flores, plateia e cantores no mesmo caminho Juntos seremos meninos cumprindo o destino de ser passarinho Juntas nossas vozes tem poderes de magia Foi uma flor que nasceu na hora da primavera, primavera Mais uma vez eu tomei o caminho errado, errado Você tem cara de anjo, mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Eu sei que você fosse... Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixa tão claro que te quero Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sós Joga a mão de ela em cima, cima! Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer O que não tem carinho Achou um amigo bandido pra não ser sozinho Tá vendo aquele que chora O medo da solidão Dormindo nos cantos da vida Nos braços do chão Filhos do mundo são eles em busca de paz